Fala pessoal, mais um vídeo de remoção de cera líquida com os produtos da Serasmil, eu sou Roberto Riolo, suporte técnico da empresa Serasmil e vou mostrar para vocês como fazer a remoção de cera líquida do piso laminado pessoal, vocês olhando aqui o acabamento está bacana, certo? porém, tem alguns detalhes que veio chateando o nosso cliente aqui tem xixi de cachorro, como vocês podem ver aqui, ficou uma marquinha no piso, correto? tudo que cai, acaba manchando, acaba demarcando fiz um teste com o nosso removedor de ceras líquidas da Serasmil e tive um resultado excelente bom, como o filme da cera não está muito grosso, eu passei esse nosso produto e já tive um resultado super rápido, certo? bom, está aí o pulverizador de ceras líquidas e agora eu vou pulverizar e mostrar para vocês como que eu faço a aplicação desse nosso produto bom, coloco o nosso removedor de ceras líquidas no pulverizador de 5 litros semiprofissional e faço uma aplicação uniforme no piso se for necessário pessoal, aplique mais de uma vez, correto? sempre dessa forma, pulverizando bom, após eu ter deixado ele agir por uns 10 minutinhos fiz um teste com uma vassoura e olha que bacana o resultado pessoal, eu costumo sempre utilizar o esfregão, o kit esfregão da Serasmil porém, dessa forma que eu estou fazendo com a vassoura agora é justamente para simular uma situação da pessoa que não tem esses equipamentos para fazer a remoção de cera líquida, certo? então aí, estou utilizando uma vassoura de nylon de cerdas medianas, né? no caso, não tão duras, correto? até mesmo para não estragar, não arranhar o piso fiz um teste e tive um resultado bem positivo saiu super fácil pronto pessoal aí está o nosso kit em remoção que seria o que? um suporte de LT e LT é essa fibra de nylon verde utilizada para limpeza vamos lá? bom, nesse caso eu iniciei a limpeza com a vassoura de nylon como vocês podem ver esfregando no mesmo sentido do laminado correto? recolho tudo faço a retirada de tudo com o rodo recolho tudo põe no balde e passo o pano para tirar os resíduos que sobram do removedor correto? pulverizo a água agora em todo o piso e utilizo o kit esfregão passo o rodo novamente recolho tudo agora pessoal uma dica bem bacana eu utilizo a água quente para passar no piso está vendo? para finalizar o piso e olha que bacana pessoal o piso secando e ficando completamente original e virgem certo? está aí pessoal piso finalizado graças a Deus com os nossos produtos da Seras 1000 gente olhem a diferença do antes e depois é inacreditável né? nem o cliente acreditou após a remoção que ele foi perceber o quanto o piso estava encardido bom pessoal é isso aí na descrição de todos os vídeos postados aqui eu costumo colocar os nossos telefones fixos o nosso endereço da loja física e o link do whatsapp de cada setor sugiro que entre em contato primeiramente comigo certo? e me enviem fotos, vídeos, metragem e localidade assim eu posso auxiliar-os na compra do material e na quantidade até a próxima pessoal muito obrigado e aí